Obrigado, deputado Edson Moreira. Eu quero fazer um registro que julgo muito importante, diz respeito a esse programa Internet para Todos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação. Talvez os prefeitos do interior, que são aqueles que mais poderão se beneficiar desse programa, não tenham ainda percebido o impacto sobre a população quando lhe dá o acesso à internet, o acesso às redes sociais. E como não custa nada as prefeituras, é muito importante que os prefeitos se cadastrem para entrar logo no programa, para que as populações dos seus municípios, principalmente nas regiões menos populosas, mais rarefeitas, onde ainda não tem nem sequer telefonia celular, que se possa ter esse acesso dessa população à rede global, à internet. Quais são as grandes vantagens, presidente? Nós estamos vivendo um período de convergência tecnológica, onde tudo se faz em torno da tecnologia. A tecnologia impacta a todos nós, inclusive com mudanças comportamentais. Por conseguinte, é preciso que todas as pessoas se beneficiem dessa possibilidade, tendo acesso primeiro à comunicação via internet e depois até a poder ter um tipo de relacionamento que se expande para o país. Eu cumprimento o Ministério da Ciência e Tecnologia, o nosso ministro Gilberto Kassab, por esse programa. Ele é um programa que tem muito mais alcance do que se possa imaginar. Por exemplo, nas regiões onde não existe telefonia celular, ou a telefonia celular é insuficiente, é ruim, não chega adequadamente, com o acesso via este programa da internet, teremos também nessas localidades a telefonia celular, através de comunicação de dados, o que é muito importante. Então, é um sistema, é um programa que vai possibilitar aumentar toda a capilaridade de acesso, da conectividade à rede, à rede global, à internet. Então, eu queria apelar aos senhores prefeitos, independentes dos seus pensamentos políticos, pensem na população, não existe custo para a prefeitura, façam logo o registro, façam logo o cadastro da prefeitura e peçam o número de antenas necessário para cobrir toda a população dos seus municípios. Esse é o meu pronunciamento, senhor presidente, peço que dê publicidade.